Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou falar com vocês sobre uma série que lança semana que vem que eu tô muito animada pra assistir. Eu tô falando de The First Lady, a nova série do Showtime que vai ser lançada aqui no Brasil com exclusividade pelo Paramount Plus, que tá patrocinando esse vídeo! E nesse vídeo eu vou contar bastante da série pra vocês. A série tem um elenco incrível e vai contar as histórias de três primeiras damas dos Estados Unidos. O lançamento é quase simultâneo, estreia no domingo dia 17 nos Estados Unidos e aqui no Brasil sai na segunda dia 18 e vai ficar sempre assim nesse ritmo. Então o Paramount Plus me chamou pra falar pra vocês um pouco sobre a série, explicar quem são essas primeiras damas algumas curiosidades de bastidores aí pra gente se preparar pro lançamento. Então vamos lá! The First Lady é a primeira série criada pelo Aaron Cooley, que é um produtor e roteirista que até então só tinha feito coisas pequenas, tipo um curta, sabe? Coisas assim, episódios de uma série menos conhecida. Então esse é o primeiro projeto grande dele. Então ele é um roteirista e quem dirige os episódios é a Susanne Bière, que é uma figura um pouco mais conhecida. Ela é uma diretora dinamarquesa e ficou famosa pelo filme Em Um Mundo Melhor, que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2011. Mas a obra mais conhecida dela é um filme americano, né, que ela fez nos Estados Unidos, que com certeza você conhece, que se chama Bird Box, com a Sandra Bullock, que é um dos filmes aí mais vistos da história da Netflix. E ela também dirigiu recentemente a minissérie The Undoing, com a Nicole Kidman e o Hugh Grant. Eles dois são os principais responsáveis por The First Lady, que vai contar a história de três primeiras damas, né? Então, a primeira, a Michelle Obama, que vai ser interpretada por ninguém mais, ninguém menos que a Viola Davis, perfeita, né? Ela é a primeira dama do presidente Barack Obama, que vai ser interpretada pelo O.T. Fagbano, de The Handmaid's Tale. A gente também tem a Betty Ford, interpretada pela Michelle Pfeiffer, que era esposa do presidente Gerald Ford, interpretado pelo Aaron Eckhart. E também temos a Eleanor Roosevelt, interpretada pela Gillian Anderson, que foi esposa do presidente Franklin D. Roosevelt, interpretado pelo Kiefer Sutherland. Então, como que vai ser a estrutura da série? Ela vai se passar em três momentos diferentes no tempo, equivalentes a esses períodos que cada um desses presidentes estavam no poder. Então, a gente tem, nos anos 30, os Roosevelts, os Fords nos anos 70 e os Obamas ali no início dos anos 2010. Existe esse termo, né? Essa... Eu não sei se é um ditado, né? Esse jeito de falar que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo, mas a série questiona como são as mulheres mais poderosas do mundo. Vamos, galera, mulheres! Vamos, vamos! Quais são as opiniões delas? Será que elas concordavam com o que os maridos estavam fazendo ali politicamente, né? Como que é ser esposa de um presidente que tá nativa ali, né? Então, como isso afeta a vida delas? Qual é a relevância política delas, social? E mais ainda, né? Tipo, quem elas são, né? Ali no íntimo delas? Quem elas são no dia a dia? Então, esses são alguns temas que vão cercar essa temporada, né? Então, a gente pode esperar um desenvolvimento de personagem bem interessante aí pra essas três. Ao todo, a primeira temporada vai ter dez episódios e a série tá sendo divulgada como uma antologia. Então, se houver outras temporadas, provavelmente seria com outras figuras históricas, né? Tem a Jack Kennedy, a Mary Todd Lincoln, a Hillary Clinton, né? Tem muitas outras mulheres interessantes aí também pra gente explorar em outras temporadas. Então, agora que a gente tem esse contexto da série, vamos falar um pouco sobre as primeiras damas que vão ser contadas aí, começando pela Michelle Obama. Ela foi a primeira dama do presidente Barack Obama, que governou de 2009 ao comecinho de 2017. Ela e o Barack são casados até hoje e ela é a única que ainda segue viva, né? Porque as outras duas que a gente vai falar já faleceram. Os Obamas foram o primeiro presidente e primeira primeira dama negros e eles são dos democratas. A Michelle é formada em direito em Harvard e ela é reconhecida como uma das mulheres mais influentes do mundo atualmente. Ela é super defensora de várias causas sociais, incluindo direitos das minorias raciais, mulheres, movimento queer. E ela também é uma grande agente na luta por um país mais saudável. Ela participa de várias causas relacionadas à obesidade, exercício físico, alimentação saudável e por aí vai. Desde que ela e o Obama terminaram os cargos em 2017, eles têm se aventurado em diferentes projetos artísticos e culturais. A Michelle tem uma biografia sobre ela e um podcast. E o casal tem uma produtora de filmes chamada Higher Ground Productions. Inclusive, eles produziram American Factory, que ganhou o Oscar de melhor documentário em 2020. Agora, vamos falar da Betty Ford. Ela foi esposa do Gerald Ford, que foi presidente de 74 a 77. E diferente dos outros dois casais que a gente tá falando aqui, eles eram republicanos, né? De outro partido. Então, a série também vai mostrar esse contraste aí na maneira de cada um fazer política. A Betty foi uma primeira dama que teve questões bem atribuladas durante o mandato do Ford. Ela já foi diagnosticada com câncer de mama, então ela fez uma mastectomia. Ela também era alcoolista, ela tinha problema de abuso de substâncias. E ela falava sobre isso publicamente, então ela acabou participando de várias campanhas de conscientização sobre todas essas questões. E ela não tinha muito medo de expor a opinião dela sobre vários assuntos, sabe? Por exemplo, ela era a favor do aborto, o que gerou muita controvérsia, porque a maioria dos republicanos é contra o aborto, né? Como personagem, ela pode dar muito caldo pra manga, né? Porque tem várias questões da saúde dela, ao mesmo tempo que tem essas controvérsias que ela causava aí entre os membros do próprio partido. E também teremos a Eleanor Roosevelt, interpretada pela Gillian Anderson, que era esposa do Franklin D. Roosevelt, que foi presidente de 33 a 45. Isso tornou a Eleanor a primeira dama mais duradoura da história dos Estados Unidos, com 12 anos. O Roosevelt, ele era do Partido Democrata e ele foi o presidente que teve que resolver a Grande Depressão, né? Aquele período de instabilidade econômica e social causado pela crise, famosa crise de 29. Então, ao longo dos anos 30, ele criou uma série de medidas pra tentar melhorar a economia. Então, a gente pode esperar um pouco mais desse contexto aí na série também. No caso da Eleanor, ela foi uma primeira dama que, desde o início, foi considerada muito polêmica. Porque também, ela era muito vocal sobre as suas opiniões. Por exemplo, ela foi a primeira dama a fazer conferências com a imprensa, a escrever colunas, artigos de opinião e divulgava publicamente, sabe? Ela tinha até programa de rádio. E duas causas que ela defendia bastante eram os direitos dos afro-americanos e das mulheres trabalhadoras. Cara, ela não tinha medo de discordar publicamente de alguma decisão política do marido. Então, a gente pode esperar muito das opiniões aí dessa mulher na série. Então, é isso. Coloca aí as suas expectativas pra série. Semana que vem eu vou lançar um vídeo comentando o primeiro episódio, falando o que eu achei. E coloca aí nos comentários qual primeira dama você tá mais ansioso pra ver. Eu acho que... Ah, eu não sei. Eu tô muito curiosa pra ver a Viola, como a Michelle Obama. Porque, né, a Michelle é mais recente. A gente conheceu mais a Michelle. Então, tô curiosa pra ver como que vai ser essa interpretação aí. E é isso. Então, semana que vem eu volto com mais informações e com meus comentários do primeiro episódio. Um beijo. Tchau.